Agora vamos dar uma olhada rápida como o livro do texto faz em um conceito importante de teoria da informação, que foi a área que floresceu depois do trabalho de Shannon. E é o conceito de entropia. E basicamente o que o Shannon estava estudando na época era uma maneira de aferir, ele queria oferir a informação que cada mensagem num sistema de comunicação digital traz. Então ele chegou à conclusão que essa informação, como aqui está nessa fórmula, ela precisava ser inversamente proporcional à probabilidade daquela mensagem. Isso faz sentido. Então algo que é bem provável traz pouca informação, mas algo que é improvável nos dá um susto, traz bastante informação. Então essa relação de inversamente proporcional está expressa aqui e ele queria também outras propriedades e ele notou que elas só seriam atendidas se a relação fosse através de um log. Então a base do log não é importante, ela pode ser na base 2, ela pode ser na base neperiana, ou mesmo a base 10. Mas a base 2 indica que a informação é dada em bits e a neperiana em nets. Então a gente vai usar aqui a base 2 para indicar a informação em bits. Então fica fácil. Se uma mensagem tem probabilidade de meio, então eu divido 1 dividido por meio dá 2, o log na base 2. Então toda mensagem com probabilidade de meio traz a informação de 1 bit, ou seja, o log de 2 na base 2. E a gente vê, por exemplo, para sistemas de comunicação binário, onde tem dois símbolos, se porventura um deles tiver probabilidade de meio, o outro também vai ter probabilidade de meio. Então esse P, que é a probabilidade de um deles, já denota todo o sistema e eu posso dizer que a minha informação aqui de um símbolo é meio. E a do outro também seria meio. A entropia é justamente, de um sistema de comunicação, é justamente a média, o valor esperado, dessas informações de cada símbolo. Então se eu tirar o valor esperado, eu vou ter basicamente essa fórmula. Então se eu tenho N símbolos possíveis, então eu vou usar a fórmula de multiplicar pela probabilidade de cada um deles a informação que é dada por menos o log dessa probabilidade. Então a entropia pode ser vista como o valor esperado dessa informação. E para o nosso sistema binário, ver se vocês concordam, quando um dos símbolos é zero de probabilidade, o outro é um, então não há nenhuma informação, porque a gente já sabe qual é o símbolo que vai chegar. Então a entropia é zero. E ela é máxima quando é meio e depois ela volta a ser zero quando um deles é um. E aí, isso é um resultado que pode ser extrapolado para outros sistemas não só binário, que indica que a entropia é máxima quando os símbolos forem uniformemente distribuídos. Então isso é um dos fatores que a gente vê para o uso de constelações, por exemplo, com símbolos uniformemente distribuídos, para que a gente possa maximizar a entropia. E aí a gente não vai aprofundar nessa discussão, mas um curso de teoria da informação discute, que aí tem conceitos relacionados à entropia como informação mútua, que vão permitir a gente observar qual o esquema, por exemplo, de uso, de probabilidade no alfabeto de entrada, para maximizar a taxa de informação. E a gente vai ver que, tipicamente, a gente quer realmente que os sistemas sejam usando alfabetos uniformemente distribuídos para maximizar essa taxa de informação. Então esse é um conceito que o livro cobra, de informação e entropia.